Pessoal, estou aqui com a Belquis, Cavalheiro Furtado, Secretária de Educação do município de São João Nebomuceno. Fala pra gente um pouquinho do que vai acontecer aqui hoje. Ô Paulo, e também a todos que estão nos assistindo. Hoje aqui no Pericles nós vamos ter, além da conclusão dos alunos da educação infantil e do quinto ano, nós vamos ter a colocação da pedra fundamental, da construção do terceiro prédio da escola, porque a escola já tem dois prédios, então a Prefeitura agora vai construir o terceiro prédio para poder abrigar o sexto ou nono que foi implantado esse ano. Esse prédio, além de quatro salas, ele também tem um anfiteatro, que há muitos anos a escola vem pleiteando e todo acessível. Nós estamos ali na biblioteca com as imagens do projeto arquitetônico e também um vídeo em 3D que o doutor Milton fez para nós. Além disso, também nós estamos inaugurando um espaço que a diretora Marcilene organizou de sala de leitura durante esse ano. E também nós estamos aqui hoje porque, além de construir o prédio, esse novo espaço de leitura, a Prefeitura também vai dar início, na segunda-feira, uma cobertura para uma entrada dos alunos da educação infantil, que há mais de dois anos a escola vinha solicitando ao Poder Executivo. E o que é mais importante, Paulo, que tudo isso que está sendo feito aqui são com recursos próprios da Prefeitura, são recursos da educação, que durante o ano nós planejamos muito, organizamos muito, para agora, no final do ano, a gente dar início. Olha, para você, aqui no Garbosa News.